Um jovem foi até um velho homem em um casamento e lhe disse Você se lembra de mim? Não, eu não me lembro. Quem é você? E ele então se apresenta e o velho homem responde Ah, você foi meu aluno. Na terceira série você foi meu aluno. Sim, foi isso mesmo. Uau, eu não te vejo há tantos anos. Como está a sua vida? O que você faz? Então aquele jovem responde Eu sou professor. Uau, disse ele, assim como eu. Mas o que inspirou você a ser um professor? O que me inspirou a ser um professor foi você. Então o velho mestre pergunta Como eu inspirei você a virar um professor? E ele rapidamente responde Ah, professor, eu vi o impacto que você teve sobre mim e percebi o impacto que eu poderia ter na vida de outras crianças e decidi entrar para a educação. Mas que tipo de impacto eu tive sobre você? Pergunta o velho mestre. Muito interessado na conversa. Então aquele jovem responde Eu vou te lembrar Mas tenho certeza de que você se lembra dessa história. Um dia Um dos meus amigos ganhou do pai ou da mãe um lindo relógio de pulso. Eu sonhava com um relógio Mas não podia comprar um. Então eu decidi roubar o relógio dele. Eu peguei o relógio e roubei. Então meu amigo falou que alguém tinha roubado o seu relógio e então foi reclamar com o senhor. Então o senhor disse Quem quer que tenha roubado o relógio desse menino? Por favor, devolva-o agora. Mas eu estava muito envergonhado e não queria devolvê-lo. E de fato, eu não o devolvi. Então o senhor trancou a porta e disse Eu vou ter que colocar todo mundo em uma fila e esvaziar os bolsos para recuperar esse relógio. E foi o que o senhor fez. Eu pensei comigo mesmo Esse vai ser o momento mais constrangedor da minha vida. E o senhor disse Com todos os garotos em fila na parede Eu quero que todo mundo fique de olhos fechados. Todo mundo precisa ficar de olhos fechados a partir de agora. E o senhor foi de bolso em bolso. E todos estavam de olhos fechados até que chegou no meu bolso e o senhor encontrou o relógio. O senhor o recuperou e continuou revirando os bolsos de todos os garotos ainda com os olhos fechados até o último garoto. Então o senhor disse Tudo bem Agora vocês podem abrir os olhos. O senhor deu o relógio de volta ao seu dono e nunca disse uma palavra para mim sobre isso em todo o ano. Nunca mencionou a história Nunca mencionou o episódio. E quando eu pensei em como o senhor salvou minha dignidade naquele dia em vez de ter me estereotipado como um ladrão um aproveitador, um mentiroso como uma criança desprezível Quando eu percebi que o senhor realmente salvou a minha alma que o senhor salvou a minha dignidade eu decidi ser professor. E o senhor nunca disse uma palavra não só para mais ninguém ou mesmo para o dono do relógio e também para mim. Nunca mais esse assunto voltou Aconteceu, acabou e eu entendi a mensagem E quando eu olhei para isso pensei Uau! Isso é um professor Isso é um educador Isso é o que eu quero fazer com a minha vida E por isso eu entrei para essa área linda que é a educação O professor estava ouvindo e disse Isso é incrível Isso é realmente incrível Mas agora vem a pergunta definitiva dessa história Aquele jovem pergunta Mas professor O senhor não se lembra? O senhor não se lembra da história? Quando o senhor me vê e escuta meu nome eu tenho certeza de que se lembra de que eu roubei o relógio e que o senhor fez algo muito importante para não me envergonhar diante dos olhos fechados dos meus amigos Eu sou essa pessoa Então o velho mestre responde Na verdade eu não teria como saber Mas por que não? É uma história bem dramática dessas histórias que o professor não esquece Então ele responde Porque eu também fechei os meus olhos naquele momento Que linda história E essa história me faz refletir Que educar é uma tarefa difícil de inefável desafio diário Educar é tarefa que conclama o educador a um sacrifício ininteligível uma verdadeira entrega pessoal Educar é tarefa que exige abnegação resiliência e muita muita oração Nos dias de cansaço nas noites de angústia nas horas em que o fardo se faz muito pesado Fruto de tamanha luta Chegamos até a questionar Será Deus que vale a pena tudo isso? Mas bem lá dentro responde uma voz A que nos entende e fala por nós A voz da nossa própria alma A voz do nosso eu iluminada pelo Espírito do Senhor Vale sim Continue Tenha coragem Você, Dileto Professor Educando faz um bem incalculável e vai semeando nos seus alunos um pouco de paz e um tanto de Deus O Evangelho Deus Amém.